Já começou, tem pouco, porque as carreiras estão atravessadas ali, ajudando nós, tá vendo, doutor Wagner? Eu não brinquei, eu falei, agora eu vou lhe mostrar o motivo do que eu fiz isso, olha. Esse aqui é meu pai, que eu falo todo dia, que é por causa dele que eu vou à luta, e por causa daquele pequenininho ali, o José Armando, e tem aqui, olha, minha mãe. É por causa dele, doutor Wagner, se fosse o senhor, se tivesse o pai da situação que nós temos, o nosso. Vendo essa poeira, o senhor faria o quê? Me diga. E eles disseram que ia ajudar, eles disseram que ia ajudar. E eles morreram por certeza, de outra maneira, morrendo. Mas já nos dedos, eles estão bem certos. Daqui para nove horas, o carro da polícia vai chegar para... Olha, olha, tem um bocado aqui parado, tem aqui, tem do outro lado ali, e assim vai. Eu estou cuidando do coitado aqui, desse ônibus aqui, que chegou cedo. Mas é aquele negócio, se nós deixassem ele passar, todos queriam passar, né? Mas a gente não pode. O Zé Almir quase se mata raiva num dia, e eu passei por cima dela com raiva. Oxe, teve um cara da estradinha ali, que ameaçou até dar um tiro no carreteiro. Você acredita? Foi. Foi. Não, não estou filmando não, só estou falando aqui do ex-vereador Zé Almir, que não respeitou. Ele acabou com a estrada, ajudou, nunca fez nada por nós, e quase passou por cima da raiva. O ex-vereador dele, ele queria passar por cima de mim, só não me passou porque os outros me puxaram. O Zé Almir, o Zé Almir Coelho, o José Almir Coelho, e ele passou por cima da manifestação. Até o filho, o menino, ameaçou até dar um tiro no carreteiro. Mas eles estão com nós aqui, eu pensei que eles iam ficar com raiva. Ficou não, bota aí todos os estados, bota aí, minha gente. Oi, doutor Wagner. Eu não lhe avisei que eu ia fazer? Já comecei. Aí o senhor toma suas providências, ou então vai ficar fechado. Ou o senhor manda o pipa para aguar aqui 24 horas, ou então vai ficar, continuar fechado. Eu não lhe disse, doutor Wagner. Eu fiz, agora faça a sua parte, viu? E aí, para Lyric, até mais nada tira, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.